O universo da pele e cabelozinha sempre me fascinou. E o Carolina Aguiar Institute é uma representação e um resultado de tantos anos de estudo e aperfeiçoamento. A clínica surgiu da necessidade de promover um atendimento de excelência para pacientes que buscam uma assistência médica individualizada, humana e integrativa, com protocolos e condutas modernas e atualizadas, sem perder o embasamento científico. Localizado em São Paulo, capital, no bairro Higienópolis, possuímos um ambiente agradável, intimista e muito confortável, proporcionando um atendimento aos nossos pacientes. Aqui, nós disponibilizamos protocolos, programas e soluções personalizadas nas áreas de estética facial e corporal, doenças de pele, cabelos e unhas e cirurgia dermatológica. O nosso objetivo é que cada ser humano que chegue aqui se sinta único, especial, promovendo um olhar humano, individual, cuidadoso, sob a minha supervisão. Convido você a conhecer o meu novo espaço. Estamos de portas abertas para te receber. Amém. Amém.